Bom, agora nós vamos receber uma convidada muito especial que sabe muito bem como é estar nessa posição com muito carinho recebam aquela que nos representou lá fora e nos encheu de orgulho no Mês Intercontinental 2015 Lilian Maral Palmas para a Lili, Mês Brasil Intercontinental 2015 que vai fazer para nós o seu último desfile sendo a mais bela brasileira Mais palmas para a Lili Ano passado Raquel e eu tivemos a felicidade de anunciá-lo como Mês Brasil Intercontinental e hoje você está aqui passando a sua faixa Lili, compartilha com todos nós o que você leva desse reinado quais são as memórias mais marcantes deste ano que você carregou essa faixa, essa coroa Boa noite a todos eu falo que o Mês Intercontinental na minha vida foi uma forma de amadurecimento também como pessoa, como mulher e uma forma de conhecer alguns estados também conhecer alguns estados do Brasil que eu não conhecia pessoas especiais o carinho que eu recebi do Brasil é inenarrável, assim, eu não consigo descrever então vale muito a pena esse título quem realmente é uma dessas meninas aqui que eu digo que realmente acredita no sonho que tem esse sonho desde sempre e que tem essa capacidade, né, essa luz dentro dela que eu acho que vai ser vai conseguir, né, ganhar esse título eu estou muito feliz de ser muito emocionada nem que eu fico lembrando, gente, do ano atrás porque realmente foi foi muita emoção pra mim Parabéns, Lírio, muito obrigado receba as palmas e todo o carinho nas nossas linhas místicas também no nosso grupo fantástico Bom